Olá, boa noite. O Você Escolhe desse sábado começa falando de uma mudança que vale a partir deste ano e que permite que o eleitor faça doações para os candidatos. É a chamada vaquinha virtual. As doações já começaram a ser feitas desde maio, mas o dinheiro só vai para a conta do candidato a partir do dia 20 de julho, com a confirmação nas convenções partidárias. É um sistema novo, né, que promete transparência, já que os dados são públicos. A ideia é aproximar o eleitor do processo eleitoral, mas num momento em que a confiança nos políticos está fragilizada, a vaquinha virtual terá sucesso. O eleitor teria motivação de tirar do bolso e contribuir com a campanha de algum candidato? Não. Por quê? Olha, já tem o fundo partidário, tem muito dinheiro envolvido nessa questão e nós não recebemos nada em troca dos nossos políticos. Eles não estão sabendo o que faz com os nossos impostos, então não doaria nada não. Eles que têm que ajudar a gente, não a gente ajudar eles. Eu não acho certo, eu acho que ele tem que conseguir com o que ele é capaz. O desafio agora é resgatar a confiança do eleitor. Uma tarefa árdua para quem for concorrer um cargo nessas eleições, de acordo com este analista político. Diferente dos Estados Unidos, a eleição, a política é vista de forma negativa, enquanto lá é de forma positiva. E a vaquinha nos Estados Unidos já existe há muito tempo, tá? Então lá os candidatos têm que gerar credibilidade para que consigam esse apoio. E no Brasil não é diferente. Quanto mais credibilidade tiver o político, mais fácil ele vai conquistar esse apoio e a participação dos eleitores nessa vaquinha. As convenções já começaram, mas os partidos só poderão usar o dinheiro a partir de julho, depois que as candidaturas forem confirmadas nas convenções. Os dados das doações serão públicos. Poderão ser feitos por boleto bancário, cartão de crédito e transferência online. O limite de doação por eleitor é de R$ 1.064,10 por dia, sendo que no total as doações não podem superar o limite de 10% da renda bruta que a pessoa física obteve em 2017, segundo declaração de imposto de renda. Ele tem uma série de dados que ele deve fornecer no site da empresa cadastrada no TSE. Então, CPF, nome completo, RG, todos os dados, conta bancária. E esse dado é público no site e esse dado é informado ao TSE imediatamente no momento da doação. A medida já tinha sido aprovada na mini-reforma política de 2015, mas somente agora foi regulamentada. Guilherme já participou de uma vaquinha eleitoral. Ele decidiu doar depois de saber que a campanha do pré-candidato escolhido por ele não vai usar recursos do fundo partidário ou do fundo eleitoral. De acordo com o administrador, 100% dos recursos usados pelo partido virão de doações voluntárias. Eu acredito que os eleitores, eles têm que começar a escolher de uma maneira mais eficaz os seus candidatos. E esses candidatos devem ser, de alguma forma, suportados pelos eleitores. A doação que eu fiz não foi uma doação alta, é uma doação baixa, que eu acho que vai ajudar o candidato e favorecer a política brasileira. É um assunto bastante polêmico, que vai gerar muita discussão e esse é apenas um dos muitos assuntos que a gente vai debater aqui no programa de hoje. Estou recebendo aqui no estúdio do Você Escolhe, doutor Emerson Sumariva Júnior. Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite. Vamos falar um pouco sobre a vaquinha virtual. É uma novidade para muita gente, né, doutor? É uma forma aí de conseguir arrecadar dinheiro, já que as empresas não podem mais fazer a doação direta aí para os pré-candidatos, futuros candidatos. Só que tem limite. A pessoa pode doar até 10% do que ela ganhou no ano anterior. O senhor acha que essa mudança para as eleições nacionais realmente vão, de fato, acabar com aquela troca de favores entre empresários e políticos? É o início. Nós temos que começar a trabalhar de forma, a proporcionar ao cidadão novas regras, né, novos mecanismos, para que esse sistema sujo de político, que até então nós conhecemos, ele possa ser realmente superado, deixado de lado, e novas regras, novas formas sejam implantadas para que a política, então, passa a ficar mais sadia, vamos dizer assim, né, com a participação popular mais ativa e, com isso, a vontade popular possa realmente ser concretizada no dia das eleições. Quais outros mecanismos o senhor acredita que possam colaborar aí para essa relação promíscua acabar, se é que ela vai acabar um dia, né? Eu acredito que acaba. É uma questão cultural. O próprio material colocado há pouco demonstrou que a população está bem descrente com a parte política da maneira como ela vem acontecendo. Então, já foi, eu acredito nisso, um avanço da sociedade já não aceitar mais essa situação. A vaquinha é um mecanismo utilizado, se vai dar certo ou não, o tempo vai nos informar. Mas o importante é que, então, começam a surgir mecanismos de melhora, para que outras posições possam ser verificadas, e a população possa ter novos métodos de colaborar com o sistema eleitoral, participar mais ativamente, ter um acompanhamento mais próximo e, com isso, com o tempo, ir melhorando todo esse sistema de eleição que nós temos no nosso país. Fazendo um comparativo com os Estados Unidos, a gente está chegando agora com essa ideia de arrecadação por vaquinha, mas na eleição do ex-presidente Barack Obama, eles conseguiram até guardar aqui, 750 milhões de dólares de arrecadações na internet, né? Que, inclusive, superou o montante aí que os demais candidatos receberam em doações privadas. Claro, a gente não tem bola de cristal, não dá para tentar trabalhar com projeção futura, mas pela experiência do senhor, o senhor acredita que a gente vai ter um bom resultado financeiro com esse tipo de arrecadação ou ainda vai estar muito longe do que realmente se arrecadava, como as empresas faziam antes? Eu acredito que no momento não, né? É o início. E também comparar o quadro comparativo com os Estados Unidos, lá é uma situação bem diferenciada. Aliás, as eleições brasileiras são mais transparentes do que as eleições americanas. Lá a gente percebe que as eleições dos Estados Unidos, elas são bem manipuladas e ganha quem eles querem e não realmente, talvez, quem seja o mais votado. No Brasil, não, realmente o sistema de eleição é um sistema bem aberto e vence aquele que realmente consegue o maior número de votos nas urnas. Agora, quanto ao aspecto de arrecadação agora da vaquinha, da vaquinha virtual, vamos dizer assim, acho que nesse ano, acho que vai ser pouco. Não deve ser um número expressivo, não. Mas já é um início, né? É uma sementinha que se planta, né? É uma sementinha. Vejo com bons olhos essa iniciativa. Isso pode ser aprimorado. Acredito que vá ser aprimorado. O que dê de errado nessa eleição deve ser corrigido para as próximas. E com o tempo, nós vamos realmente amadurecer bem nesse sistema de eleição e melhorar a nossa posição. O TSE, quando soltou as características do fornecimento, de como seria a doação via vaquinha eleitoral, disse que além de arrecadar dinheiro, era uma forma de estimular as pessoas a terem mais participação na política. Exato. E também ter aquela questão de envolvimento com o voto. O brasileiro está preparado para isso? Realmente, não deveria se pensar de uma outra forma e conseguir colocá-lo na política? Talvez um pouco antes? Não. O brasileiro ainda está completamente despreparado. A nossa cultura ainda é muito atrasada. Mas é um início. É um mecanismo, repito, que é utilizado para que a população possa ir conhecendo. É aquela situação, veja assim, está ali, o brasileiro vai para olhar, vai para a mão de leve, vai querer sentir. E aos poucos ele vai vendo que é um mecanismo muito mais seguro, muito mais correto do que está acontecendo, do que acontecia anteriormente. E com o tempo, esse mecanismo pode realmente gerar frutos bons para a nossa eleição. E essa participação na política, eu acredito, não sei se você concorda comigo ou não, mas que é preciso estimular desde dentro da escola, independentemente de ideologia política. Estou falando assim, o incentivo realmente à participação na política da criança, mas falta vontade política para que isso aconteça. Na verdade, nós tivemos um período, que eu espero que seja modificado agora, de políticos que não tiveram tanto preparo para fazer a política como ela deve ser feita. A população tem culpa nisso. O povo brasileiro é o grande culpado em tudo isso, porque foi o que elegeu, foi o que escolheu. Mas também faz parte da evolução de um processo democrático. Um país que quer evoluir no sentido democrático, inclusive pela eleição, pelo voto, ele tem que passar pelo que o Brasil está passando. Hoje, eu observo, nós estamos longe de um razoável, mas já houve um amadurecimento muito grande da população no tocante à importância das eleições. Inclusive, dos candidatos e dos atuais políticos que vão buscar uma reeleição, a gente observa que uma boa parte já tem uma forma diferente de pensar a respeito do que era antes. E eu vejo isso de forma positiva. Mas e quando a população em geral? Eu pensei no seguinte, a criança que está entrando no período escolar agora, não deveria ter uma disciplina ou, enfim, um trabalho mais atuante por parte dos professores para estimulá-lo a essa vivência com a política, esclarecer, esmistificar, etc? É um resgate que nós temos que começar nas escolas, a começar com a volta do hino nacional para as crianças, a aula de educação moral e cívica. É importante que isso volte para que a criança já aprenda aspectos de cidadania desde pequeno, aprenda a amar o seu país desde pequeno. Então, nós precisamos voltar a resgatar isso em nosso seio comunitário. E a gente espera que esses novos políticos que vão assumir seus postos, mesmo os que vão se reeleger, eu acredito que eles vão vir com a mentalidade de novos políticos, e isso possa realmente acontecer e nós possamos, daqui a 20 anos, estar numa situação de nível de eleição muito melhor do que nós estamos hoje. É o que todos esperamos. Vou pedir licença para o senhor fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, a gente fala um pouco sobre campanha eleitoral e também da necessidade de uma ampla reforma política aqui no nosso país. Você escolhe e volta já já. De volta com você, escolhe aqui na tela do nosso SBT Interior. Estou recebendo hoje aqui no nosso estúdio o juiz de direito, doutor Emerson Somariva Jr. Doutor, estou de volta para falar com você em relação à campanha política. Segunda quinzena agora do mês de agosto, começa de fato campanha na rua e na TV também. É um tempo mais curto do que a gente já viu em outras eleições. O senhor acha que é positivo esse tempo mais curto? Eu acho que no momento é. preserva o próprio candidato de eventuais agressões, porque a população está muito ressabiada. Preserva a população e é um tempo suficiente. Para essa eleição, eu acredito que seja um tempo suficiente para o candidato expor as suas ideias, o que realmente pretende. Talvez nas outras o tempo possa ser aumentado, mas isso tem que ser feito de uma forma cultural que a população queira. Porque hoje o que mais nós ouvimos são reclamações, porque o período é muito grande. Então, com esse período menor, curto, vai dar para sentir como vai ser a reação, tanto por parte da população e a reação por parte do próprio candidato. É uma novidade, eu acredito que boa, para que nós possamos fazer uma avaliação para as próximas eleições. A impressão que passa, a ideia que eu acabo tendo, não sei se o senhor concorda comigo ou não, é o que? É um tempo mais curto. O dinossauro da política, que já está lá no poder, já tem a máquina na mão, ele já sai com uma vantagem maior do que o candidato tem que se apresentar. Tem que usar o horário eleitoral, muitas vezes, para se transformar no nome, ser conhecido, apresentar a proposta, para então conseguir pedir o voto. De certa forma, não acaba estimulando com que os mesmos continuem no poder? Olha, eu acredito que não, porque nós já temos os pré-candidatos. Quanto aos antigões, os dinossauros, a população também já sabe que eles vão buscar a reeleição e vai dela querer reeleger. Eles vão ter muitos candidatos, tem muitos que vão buscar as reeleições e trabalham direitinho, até merecem a reeleição, porque eles estão trabalhando de forma correta, pela nossa região, pela nossa comunidade. E outros nomes muito bons estão surgindo, eu acho bem interessante. E como eu coloquei, nós vamos fazer uma avaliação. Se isso realmente pesar de forma a prejudicar quem está começando, é algo que pode ser corrigido. Mas é algo também natural, é normal, sempre quem está começando em algo novo, até ele conseguir aquela maturidade, aquele engajamento todo, ele fica prejudicado em todos os setores, não é só na política. Isso é em todos os setores. É algo natural, que com o tempo vai se adequando. Ele vai fazer a campanha dele de olho em eleições futuras. Exatamente, exatamente. E doutor, teremos aí uma eleição com uma participação muito importante da internet, o impulsionamento de publicações em Facebook, Instagram e etc. WhatsApp também, o envio. Você acha que, conhecendo já os candidatos, a forma como se faz política no Brasil, você acha que a gente vai ter uma eleição de muitas irregularidades na internet, doutor? Eu acredito que não. Eles estão bem atentos. Eu acho que os candidatos, eles conhecem bem, da mesma forma, como você colocou, a política vem sendo feita até o momento. Eu acho que já está havendo uma modificação. As multas estão aí, são pesadas. A própria internet mostra o candidato que passou a agir ou fez algo irregular. Então, isso também pesa de forma negativa em relação a ele. Eu acredito que o pessoal está mais atento nesse jogo político que se inicia. Mas, se eventualmente fizerem errado, vão ser punidos. O TRE, a justiça eleitoral, está aí justamente, que é para não permitir que isso possa acontecer. Mas, de certa forma, a internet ainda é uma terra meio sem lei, que acaba dificultando um pouco a fiscalização. É, na verdade, a internet, na época, ela foi criada justamente para fugir do controle do Estado. E, no Brasil, acaba tendo uma interferência muito grande do próprio Estado. Mas, isso desde que a pessoa possa trabalhar de uma forma positiva. A internet não pode ser usada de uma forma negativa, para atacar, falar mal das pessoas. Ela tem que ser usada de forma positiva. Mas, hoje, a própria população fiscaliza para a justiça eleitoral. E, se acontecer, as punições estão aí, vão acontecer. E pode prejudicar, às vezes, um candidato, na sua candidatura, uma impugnação, colocá-lo numa situação delicada, que eu acho que não vale a pena. Mesmo porque o tempo é curto, ele vai ter que, realmente, canalizar a energia de forma positiva para fazer a sua campanha. Até uma, conversando com alguns especialistas aí, em reportagens que nós fizemos, doutor, ainda é o assunto de vídeo-opiniões. Alguns acreditam que a internet vai ter uma influência grande nas urnas, a questão ali de mudança de voto, etc. Outros acreditam que não. Aí, estou pedindo uma opinião pessoal. Você acha que a internet tem força, no atual momento, para decidir uma campanha política no Brasil, ou ainda é muito cedo? A internet tem uma força muito grande. A gente não pode negar. No tocante às eleições, eu acho que ela vai ter uma participação também grande. Não sei se chegará a ponto de influenciar num... Resultado. Mas que ela vai ter uma participação grande, ela vai. Isso não dá para negar, não. Agora, não é a primeira campanha eleitoral que a internet é utilizada. Já tivemos outras, não no sentido, até de campanhas, mas de candidatos, de exposição, de... Eu já fui juiz eleitoral em outras eleições que há vários casos de julgamento de Facebook. Foram novidades, no momento, que hoje já foram regulamentadas. Então, a participação da internet já, de antes, ela já é grande nas eleições. Mas está mais intensiva agora, né? Mais intensiva agora. Não sei se chega a ponto de influenciar, de fazer com que um candidato ganhe, vamos dizer assim, nesse ponto, de uma forma mais clara. Mas que a participação na internet hoje é muito efetiva e tem grande peso, isso não dá para ser negado. Vamos falar de reforma política, doutor. Muito se fala, teve uma mini reforma. Às vezes, eu costumo falar que é aquela reforma política para inglês ver, né? Porque, de verdade, na verdade, não muda muita coisa. Reforma política séria, completa, bem feita, utopia ou é real? Eu acho que ela... o caminho é esse. Eu acho que ela vai acontecer. Já está acontecendo lentamente. O que acontece é que há um medo muito grande da classe política. Mas não é só da classe política. Já é uma cultura do brasileiro, né? O brasileiro tem uma cultura de resistência a mudanças em tudo. Tudo que vai se mudar, o primeiro impacto é falar, mas vai dar trabalho, vai... Já é uma cultura brasileira em todos os setores e na política também. Então, uma reforma política, assim como uma reforma fiscal, tributária, essas reformas são necessárias. Mas elas acabam sendo bem lentas, bem devagar, porque as mudanças são significativas. E, voltando em torno do que eu disse, tudo que é mudança em relação ao brasileiro sofre uma resistência muito grande. A reforma política já começou. Bem acanhada, mas já começou. E eu acredito que o caminho é que ela vá avançando e vai chegar num patamar em que nós vamos encontrar um razoável, vamos dizer aí. Vamos dizer assim, né? Para que as eleições possam ocorrer de forma atendendo as regiões, regionalizadas. Para que as vontades populares sejam realmente atendidas e os anseios da população, da sociedade, no tocante à elaboração de leis, esse anseio possa ser atingido. Isso é fundamental. A SBT Ender tem uma campanha. Inclusive, esse programa faz parte dessa campanha, que é Meu Voto Nosso Futuro, que a gente tem estimulado, tem mostrado os pontos positivos pelos quais é importante escolher candidatos que sejam da região. A gente conhece muito, doutor, os caça-votos, né? Eles aparecem na região, período eleitoral. Depois somem, não mandam verba, não voltam para ver os anseios da população. E muitas vezes, inclusive, uma região inteira fica sem representantes, seja na Alesp ou na Câmara dos Deputados. Acho que o caminho também é esse, estimular essa consciência das pessoas em relação a isso. Nós temos excelentes nomes da nossa região, mas a culpa de tudo isso não é do forasteiro que vem buscar voto aqui. A culpa é quem daqui vota no forasteiro. Porque se a gente tem aqui, a gente tem que dar prioridade para os que são daqui, para que aí a gente possa realmente buscar melhorias para a nossa região. E o caminho, ele está sendo galgado. Nós estamos fazendo esse caminho. A iniciativa do SBT foi excelente. Nós tivemos até essa conversa no começo do ano, né? Exatamente. Do que poderia ser feito. Eu achei muito vado, importantíssima a iniciativa do SBT, justamente que é para mostrar à população toda essa mudança cultural que nós estamos tendo na eleição. É a sementinha jogada, certo? Que vai começar a dar bons frutos. Talvez, talvez, não imediatamente, mas daqui a uns anos nós vamos ter feitos positivos de tudo que está sendo feito agora. A gente tem visto muito, né? Estamos entrando na reta final do programa, mas a gente vê muito ou que pessoas que votam ali, empuxadores de voto, que são aqueles midiáticos que acabam levando um monte de gente junto, a região acaba sofrendo. Exatamente. E eu acredito que isso vai mudar. E vai começar agora. Longe do ideal, mas nós começamos a abrir um caminho. E vai ser um caminho positivo. Combinado. Doutor, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Para você que me acompanhou, valeu demais pela sua companhia. Na sequência tem as notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. Uma excelente noite para você e um bom domingo. Obrigado.